Ele vai eleger a pergunta que ele se identificou mais Ele vai colocar essa pergunta para o grupo Ele vai perguntar a pergunta para o grupo E esse grupo vai conversar sobre as reações pessoais com relação a essa pergunta E o trabalho do cliente é mediar essa conversa Para que possam existir opiniões opostas Para que ninguém se sinta aguardado de não participar Porque talvez tenha uma voz mais importante De oferecer coisas pessoais Para que outras pessoas se sintam confortáveis de serem íntimos Então a sua tarefa é essa Você como facilitador é de propor a pergunta E ao mesmo tempo conduzir para que a conversa aconteça De forma mais aberta e íntima possível entre essas pessoas Trocou? 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 ских Então ющimos O que é que a gente tem RG e CPF? Quero ver esse cargo marcado. Vai, sacode! Por que ele não tirou a segunda via aí? Tem quanto tempo isso? Ah, ok. Vocês moram aqui? Qual aconteceu? Você sabe se é verdade? Não, parece que é essa porra! Você mora por aqui? Você mora por aqui? A cor! Trocou! Aqui é onde? O nome do bairro? E você? Tá fazendo o que aqui? Você, tá fazendo o que aqui? Fala no nome de você. Não é uma galheste. Não vai salto, mano! Não vai salto que eu não tô no rio! Você tava usando a minha cara, eu tava dando... Deixa assim! Deixa aí! Deixa eu olhar pra trás, não! Já viu? Não olham pra trás! Cala a boca, porra! Cala a boca! Cala a boca! Tô conversando com ele! Que 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 você tá me chamando dessa porra, mano? Tá entendendo, malandro? Tô de brincadeira, não? Cala a boca! Engostem, cala a boca e fica quieto! Eu não tô de brincadeira! Meu nome é Alexandre. Alexandre. Oi, meu nome é Thayn. Oi, meu nome é Clênio. Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Fabiano. Oi, meu nome é Emmanuel. Oi, meu nome é Marina. Oi, meu nome é Henrique. Oi, eu sou o Lúcio. Oi, eu sou a Guilherme. Oi, meu nome é Mari. Oi, Vitor Alves. Ei, Flora. Maria Letícia, pode me chamar de Tita. Oi, eu sou a Débora. Oi, sou eu. Você me conhece muito bem. Oi, Emanuele, Manu. Oi, Cristina. Oi, meu nome é Michele. Ei, Maybe. Oi, Ana Luíza. Olá, meu nome é Bernardo. Eu sou o João. Couso de Mato. Não sou os dois. O que é isso? 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 O que é isso?